Dov, queria começar te agradecendo, creio que a conversa de hoje vai ajudar bastante aos lojistas esclarecerem algumas dúvidas sobre questão de atendimento e relacionamento com o cliente. Com certeza, eu que agradeço, acho que é super legal essa oportunidade de a gente poder falar sobre o que um comércio eletrônico precisa ter, além do comércio eletrônico, né? Acho que isso é bem importante para os lojistas mesmo. Dov, nas entrevistas anteriores a gente falou muito mais sobre mecanismos, ferramentas de venda, estratégia, mídia online, mídia offline, email marketing, só que, obviamente, quando se estabelece um relacionamento com o cliente, tem outras formas também, você tem muito feedback. Nisso entra a questão de relacionamento com o cliente. Imagino que na LocalWeb, quando começou, também teve essa necessidade, uma estrutura um pouquinho mais simples e foi evoluindo. Como que vocês trabalharam isso em termos de ferramenta, só para começar a gente introduzir a nossa conversa hoje? Então, a gente considera que aqui na LocalWeb, por mais que seja um serviço técnico, seja uma coisa para um público específico, a gente é um comércio eletrônico. Nosso site, de um jeito ou de outro, é um portal de comércio eletrônico que tem a intenção de vender e converter as vendas dos visitantes. Então, a gente percebeu que as ferramentas que a gente usa para fazer relacionamento com o cliente, fazem todo sentido para os usuários de comércio eletrônico em geral também usarem. Então, quais são as ferramentas que a gente usa aqui na LocalWeb? Atendimento telefônico. Então, pode ter o cliente antes da compra, que tem dúvida sobre o produto, quer saber se vai atender a necessidade dele ou não e tal. Então, a gente tem um atendimento por telefonia, tem um call center, a gente tem um atendimento por chat, que também pega já clientes que têm dúvidas, precisam tirar o mesmo perfil do telefone, também só que usam o canal chat. E tem o outro, o terceiro meio de contato com a gente, que a gente entende como relevante para qualquer um, que é o helpdesk. Então, o cara que já é cliente, tem alguma dúvida, quer fazer algum pedido, sei lá, num sistema de comércio eletrônico, o cara que vai pedir uma troca, vai pedir o reenvio da nota fiscal, alguma coisa do gênero, aí é um sistema de ticket que interage com ele. Então, a gente usa essas três ferramentas aqui na LocalWeb e quando a gente lançou um produto de comércio eletrônico, a gente falou, pô, faz todo sentido que os nossos clientes possam atender da mesma forma. Então, a gente criou essas três ferramentas de forma independente, porque, primeiro, o cara que usa o comércio eletrônico pode não usar a solução da LocalWeb. A solução tem um público, um perfil de lojas, que é o pequeno comerciante, o cara que está começando, um grande comércio eletrônico que já tem uma solução própria, não vai ser nunca o usuário da nossa ferramenta de comércio eletrônico. Mas as ferramentas de atendimento podem complementar o serviço dele. Então, a gente criou essas três ferramentas isoladas da solução de comércio para atender a qualquer um que tem interesse. Isso é interessante, porque, na verdade, essa solução surgiu da necessidade que vocês tiveram com o crescimento da empresa e, provavelmente, é o que os nossos lojistas que estão expandindo vão passar pela mesma coisa. Só que não tem o mesmo background técnico que vocês têm, porque a LocalWeb é uma empresa baseada em tecnologia. Agora, me fala um pouquinho. Então, a gente falou de chat, telefone e e-mail, inclusive. Atualmente, vocês fazem... Quatro e helpdesk. E helpdesk, desculpa. Mas, talvez, como meio de comunicação. Então, para o lado do cliente, ou do cliente, vocês, na verdade, o lojista, então, é interessante também, vocês chegam a fazer alguma recomendação que ele faça atendimento em todas as... em todos esses meios de comunicação? Sim, a gente tenta, através de post no nosso blog, através de contato que a gente tem com os clientes, explicar essa necessidade. Mas, igual a parte dos casos, acaba sendo uma evolução natural. Porque ele começa fazendo a lojinha, faz o comércio do ator rico dele e, putz, agora precisa atender o cara que está comprando. Ele tem uma dúvida. Eu quero estimular ele a vender. Às vezes, ele está navegando no meu site e não fecha a compra. Eu quero tentar descobrir por que que não fecha essa compra. Então, eu vou botar um chat lá. Então, acaba surgindo essa demanda naturalmente. E o chat, ele é importante tanto no pós-venda, no suporte técnico, quanto no pré-venda. Isso é uma experiência que a gente fez aqui na LocalWeb, que está dando muito certo, que a gente colocou um grupo do comercial, não do suporte técnico, comercial mesmo, atendendo dentro do nosso site. Então, o pessoal entra no site. Se tem dúvida, tem o botãozinho lá para clicar. Ou se fica um tempo esperando, aparece lá a possibilidade de falar no chat. E isso ajuda a tirar muita dúvida. E a gente percebeu um aumento na conversão dos clientes que navegavam no nosso site e se perdiam. Até mais o nosso produto é um pouco mais técnico, um pouco mais específico. Mas, enfim, no comércio eletrônico em geral existe isso também. Sei lá, tem o binóculo lá. Você não sabe que tipo de binóculo é bom para que uso o que o seu cliente vai fazer. Então, você tem um chat lá, o cara já pode tirar dúvida antes de fechar a compra. Então, é natural aparecer essa necessidade nos clientes. O cara começa com o MSN, com o Skype, mas aí ele não consegue nenhuma métrica disso. Pô, mas será que eu estou perdendo clientes? Será que eles estão abandonando antes de serem atendidos? Será que eu tenho gente suficiente do meu lado para prestar esse suporte? Então, aí começa a precisar de uma ferramenta mais estruturada, que começa a dar métrica, abandonos, atendimentos simultâneos, começa a ter que dimensionar. Mesmo com duas, três posições, esses problemas existem. Você pode falar, não, eu tenho poucas vendas, eu vendo cinco, seis vendas por dia. Uma pessoa vai dar conta. Mas você não sabe quantas vendas você está perdendo porque você não atendeu. Então, essas ferramentas um pouco mais estruturadas do que MSN, Skype ou e-mail, acabam permitindo você ter essa noção do tamanho da sua operação e se dimensionar para fazer bem feito. É interessante o que você acabou de falar agora. Então, na verdade, talvez dependendo do tipo de segmento e da fase que o logista seja, a gente pode imaginar que ele adote ferramentas diferentes. Isso, com certeza. E, obviamente, com os objetivos também. No caso, se quer alavancar as vendas, é possível até pensar também, então, adotar uma ferramenta chat para esclarecer. Para esclarecer antes que ele feche a compra. Porque, no seu caso, o cliente também fecha a compra online. Então, a gente pode fazer o mesmo tipo de paralelo. É, aqui a gente pôs o chat antes e depois. No antes, você pergunta... Até o perfil de quem atende é diferente. No antes, é o pessoal da área comercial que sabe as informações comerciais do produto, sabe detalhar um pouco as características. Mas, se você tem uma dúvida um pouco mais técnica, como é que eu implemento tal funcionalidade no meu site, ou como é que eu configuro tal coisa no meu e-mail, isso esse pessoal não vai saber. Aí, você vai... Tem outro canal de chat, que é o do suporte técnico. Então, ali sim, tem o pessoal especializado para cada produto, para cada função, né? No caso da LocalWeb, ou no caso dos lojistas, à medida que o porte vai crescendo, vai precisar o cara especializado em tal linha de produtos. O cara especializado em cobrança. Então, você consegue ter as várias filas de atendimento e filtrar. E, inclusive, o que é legal é que com essas ferramentas um pouco mais estruturadas, mesmo sem você ter um porte grande, você pode ter uma pessoa que atende o produto, a cobrança, as dúvidas de entrega, você pode ter a mesma pessoa atendendo tudo. Mas você consegue colocar na sua ferramenta de atendimento várias filas de atendimento. Então, dá a impressão de que você tem times dedicados, dá uma impressão de você estar muito mais estruturado, ou, na verdade, você está muito mais estruturado do que você precisa no back-office. Então, suponho que seu volume é de meia dúzia de atendimentos por dia, que é pouco, mas, enfim, você consegue filtrar e o cliente que entra, quando entra na fila de cobrança, ele sabe que vai falar de cobrança, mas alguém sabe que está falando de cobrança. Então, ele dá um ar de seriedade, dá um ar de ser uma empresa muito maior do que ela realmente precisa ser para atender bem. Então, isso é bem legal. E você comentando isso da questão de dividir por áreas, então, eu imagino que quando você faça o atendimento, você consiga também detectar onde acontecem os problemas. Tanto problema de pós quanto de pré-venda. Exato. Quais são as dúvidas e aí, de alguma forma, conseguir, através dessa informação, sanar as dúvidas. Exato. Inclusive, você consegue, no canal de atendimento, a pessoa que for atender, consegue classificar o ticket. Pô, esse é um ticket da categoria cobrança, mas é uma dúvida de envio da segunda via do boleto. Então, depois de um tempo, você fala, putz, eu tenho um problema no meu envio de boleto, eu tenho que ver isso. Então, te ajuda até a priorizar, você consegue ter um feedback do que está acontecendo para você priorizar o seu desenvolvimento, priorizar o seu trabalho. Você fala, ah, o que é mais importante? Eu consertar o meu sistema de envio de boleto ou eu, sei lá, consertar o meu estoque que está faltando peça. Você vai medir isso de acordo com o valor que traz para o seu negócio e de acordo com o feedback que o seu cliente vai te dar. Nesse aspecto, os lojistas, você tem sentido também, pela adoção dos clientes da LocalWeb, algum tipo de melhora? Qual é o feedback que vocês costumam ter? Principalmente comparado, se a gente fala de um lojista, por exemplo, se eu criasse uma loja hoje, eu ia começar a receber e-mail pelo meu Outlook, pelo meu Gmail, Hotmail, alguma coisa assim, e atender, como você comentou, pelo Skype e o MSN. Qual é o tipo de feedback que vocês costumam receber sobre melhoria? Na verdade, é uma recomendação que a gente sempre deu para os clientes. Desculpa, a loja começou antes desses produtos de atendimento. Então, um feedback que a gente sempre deu para os clientes é não se esconder. Quer dizer, contem para o comprador qual é o seu endereço, qual é o seu telefone de contato. Deixa o cara ciente de que você existe, para ele não achar que está caindo numa fraude. Ele não está caindo numa fraude, você é uma loja, você é legítimo, você entrega seus produtos e tal. Então, se exponha, deixe seus contatos visíveis. Isso vai fazer você começar a receber um monte de e-mail ou de telefonema, e se você é uma lojinha de bairro, ou você faz artesanato na sua casa, e começa a tocar seu telefone, e você não está preparado para isso, ou você vai parar de trabalhar. Ou o caixa da sua lojinha vai parar de ficar no caixa, vai ficar tendo telefone. Então, você não vai estar preparado para isso. Então, o que a gente fala é, se exponha e se prepare para essa exposição, porque vai gerar volume. Sei lá, você tem alguns milhares de pageviews por dia no seu site. Alguns desses vão comprar direto. Alguns desses vão te telefonar antes. Alguns desses vão embora antes de qualquer coisa. E se você tiver um chat lá, piscando na tela para perguntar o porquê, você pode resgatar alguns desses clientes. Então, tem que levar o comércio de telefone com a sério. Óbvio, você está começando com o artesanato na sua casa, você vai botar no ar e ver o que acontece. Mas, às vezes, não vai acontecer nada, e não é nem porque o seu produto é ruim, nem porque a ficamento é ruim, nem porque o comércio eletrônico em geral é ruim, mas é porque você não se preparou para isso. Então, é uma ficamento muito importante para complementar o trabalho de quem já atua com o comércio de alguma forma, mas não pode ser tratado... Ah, se eu já faço desse jeito, é só botar o site no ar e vou começar a receber pedido. Não é bem assim. Você precisa ajudar os clientes a te ajudarem. Entendi. E você comentou agora o telefone. Acho que o telefone deve ser um dos maiores pesadelos porque, na verdade, ele fica tocando. Enquanto ninguém vai atender, ele fica tocando. Que tipo de estratégia que pode ser adotada para um lojista, principalmente pequeno, a gente está falando muito mais de pequeno, que ele possa adotar e não ter essa, de repente, um monte de gente ligando. E talvez o que é pior, inclusive você já comentou, é ter gente ligando e está dando ocupado. Porque você não sabe que está dando ocupado. Então, essa foi uma solução que a gente criou tem alguns anos aqui na LocalWeb, que a gente chama de Pave X Virtual. O que ele é? Existem muitas operadoras VoIP no mercado, que o grande benefício delas é reduzir o custo da tarifa. E a gente falou, pô, se a gente quer entrar nesse mercado de telefonia pela internet, ser mais uma operadora com tarifa baixa, a gente vai entrar numa guerra de preços, a gente vai entrar num mercado já bastante explorado, não faz muito sentido. Então, o que a gente fez? A gente implementou funcionalidades de Pave X, de call center, agregou a telefonia a essas funcionalidades de Pave X e call center. Então, se você tem uma pequena empresa, comércio eletrônico ou não, e sei lá, você tem uma pessoa que é dedicada ao atendimento, o cara está lá, atende o telefone, responde o e-mail, dá o suporte para os seus clientes. Se você colocar ele na linha telefônica, ou vai dar o culpado, ou essa pessoa, sei lá, foi almoçar, foi no banheiro, e você perdeu o atendimento. Então, o Pave X virtual permite você ter essas funcionalidades de call center, que geralmente só empresas muito grandes conseguem arcar com os custos disso, e você consegue organizar uma fila de atendimento com uma pessoa atendendo. Então, em vez de comprar um mega Pave X de milhares de dólares, você põe uma pessoa atendendo e fala, essa pessoa atende a fila tal. Você pode, inclusive, ter várias filas, como eu estava falando antes, no caso do Help Desk, do chat, mas no Pave X também pode. Então, tem várias filas, a fila de suporte, de cobrança, de vendas, todas as filas aqui. E a mesma pessoa atendendo por trás, não importa, isso é de menos. Mas o cliente liga, já tem um menuzinho, bem-vindo ao meu comércio eletrônico, diz que um para vendas, diz que dois para devoluções, sei lá. Aí você monta a árvore de menu que você quer. Aí a linha está enfileirada, aí você tem a pessoa atendendo. Se essa pessoa está ocupada, você consegue deslogar essa pessoa do ramal, aí a ligação cai numa caixa postal, ou, no pior caso, você vai perder essa ligação porque a pessoa não está lá para atender. Mas você vai ter métrica disso, então você vai saber, nesse horário do meio dia a uma, eu tive 50 atendimentos. Pô, eu preciso ter alguém cobrindo o horário de almoço, senão eu vou perder cliente. Então, o PAPX permite você, assim como o chat, assim como o Apple Desk, te dá métricas para você dimensionar a sua operação. E essa é uma solução bem legal. Aqui na Locaweb a gente já tem ela há uns 4 anos, 5 anos, e é um dos produtos considerados uma grande inovação que a gente lançou. Ela tem requisitos especiais, você precisa ter internet de qualidade na ponta, para ter qualidade do VoIP e tal, como qualquer operadora VoIP. Mas essa parte de administração do PAPX foi um negócio bastante inovador. Então é interessante, então da mesma forma que a gente estava comentando da fila do chat, aqui também o PAPX virtual, é importante que se tenha uma fila, que se tenha um tracking e métricas. Exatamente. A única forma de se atender bem o seu cliente é sabendo quantos clientes estão na outra ponta, o que eles estão esperando de você e qual a capacidade que você tem que ter instalada para atender esse cara. Atirar no escuro, pode ter certeza que vai se dar mal. E quais são os tipos de métrica que normalmente são consideradas fundamentais? Que se você não medir, provavelmente você deve estar perdendo cliente, incorrendo em custo, mais alto, o que o lojista tem que começar a pensar? É importante você ver o tempo de espera no atendimento, o cliente não tem paciência de esperar, ele vai embora, desiste de você, desiste da compra, vai para o seu concorrente, vai para outro lugar, você perde o cliente. O tempo de atendimento é importante para você dimensionar sua infraestrutura e também para o cliente, porque ele também não tem paciência de ficar meia hora falando, então você tem que ter um tempo de atendimento para você resolver o problema do cliente. Outra coisa muito importante é o first call resolution, você no primeiro contato já conseguiria resolver o problema dele. Então você saber se num helpdesk levou uma interação para o seu analista, para o seu atendente dar a resposta, ou levou 50, ou no chat, se o cara teve que, depois da conversa do chat, ainda abrir um ticket, ainda ligar de volta no dia seguinte para dar feedback, além de essa operação toda custar muito mais caro para você, você resolver no primeiro contato, sai muito mais barato para você que está atendendo. Mas independente do custo, é muito mais agradável, traz muito mais satisfação para o cliente que te ligou. Ninguém gosta de ligar para a operadora, sei lá, de TV a cabo, ah, peraí, o seu ticket é número tal, amanhã, daqui a cinco dias úteis eu te dou a resposta, aí você liga no dia seguinte, o cara não lembra qual é o ticket, abre de novo, você tem 50 chamados, 800 interações, e ainda não tem a solução do seu problema. Então é importante você medir o tempo para resolver o problema, e suas ferramentas de helpdesk, de chat, de PBX, todas elas têm que te dar, tem que te for necessitado, tempo de espera, tempo de atendimento, isso aí é fundamental para você atender bem, e para você se dimensionar bem. E agora você bateu bastante na questão da resolução no primeiro atendimento, como melhorar isso? Eu imagino que talvez uma das formas é dar mais autonomia para um atendente, tem alguma outra estratégia? Então, aqui na LocalWeb a gente, aí é muito específico, mas enfim, pode servir como exemplo, o nosso pessoal de atendimento dá um atendimento técnico, o cara tem alguma dúvida, algum problema com o site dele, ou tem alguma dúvida de programação sobre como integrar alguma coisa e tal, e às vezes precisa ver um log no servidor, precisa ter acesso a algum diretório e tal, e a nossa política aqui é que, com muito critério, mas o cara que está atendendo tem que ter acesso a esses dados, ele tem que ter uma certa autonomia, ele não precisa ter acesso de administrador do servidor que pode derrubar o serviço ou qualquer outra coisa mirabolante, mas ele tem que conseguir entender por que que está acontecendo tal coisa com tal cliente, então ele tem que ter acesso, ele tem que ter ferramenta, então isso é muito importante em qualquer comércio eletrônico, não adianta você ter um cliente que liga para você pedindo a segunda via de boleto, por exemplo, e a pessoa que atende não conseguir gerar a segunda via de boleto, ter que ligar para outra, ter que te ligar no celular para você de alguma forma fazer isso, então é muito importante essa autonomia para quem atende, senão é quase que teatro, você me liga, eu não posso fazer nada, eu vou te ligar amanhã para te dar resposta, aí o atendimento até, o que acaba acontecendo nesses casos, é que o cara que está atendendo segue um roteiro, segue script, qualquer pergunta fora do script ele se perde, ou qualquer coisa que o script que não tem um botãozinho na tela que o cara possa fazer, ele vai abrir um chamado e vai te dar uma resposta depois, porque ele vai ter que escalar o problema, então quanto mais autonomia você der para esse cara que está na linha de frente, mais rápido ele vai conseguir resolver o problema, vai ser mais barato para você, é melhor você ter caras de um nível melhor fazendo essa linha de frente, senão você vai ter que ter duas camadas, a dos caras que seguem script e a dos caras que acessam, que tem as informações, então você vai ter duas equipes para gerenciar, para pagar, para manter, quando se você der, se é um pouco mais de autonomia para o pessoal que está na linha de frente, a sua operação vai ser melhor, vai ser mais enxuta, mais barata e vai resolver os problemas com mais agilidade. Bom, para finalizar, você quer deixar algum recado, alguma dica para o pessoal que está assistindo a gente, principalmente para os lojistas? Acho que o importante é isso, não considerar que você colocou o seu site de loja no ar e está tudo resolvido, é só cruzar os braços e esperar as vendas. Você tem que se preocupar com o pré-venda, com o e-mail marketing, com o SEO, fazer as pessoas chegarem na sua loja, se preocupar com como está a sua loja para que essas pessoas virem vendas, para que tenham uma taxa de conversão boa e se preocupar com o atendimento que você vai fazer pré e pós-venda. O cliente satisfeito volta, o cliente insatisfeito não volta e fala mal. Então você tem que cuidar do fluxo completo e nossa ideia aqui na LocalWeb é conseguir te dar ferramentas para cada etapa desse processo. É o e-mail marketing, é o SEO na loja, é a loja, é o chat, é o helpdesk, é o PMX. A ideia é... Ótimo que você não precisa usar tudo do mesmo fornecedor, estou aqui aproveitando a oportunidade para falar da LocalWeb, mas a ideia é a gente conseguir te dar tudo o que você precisa para ter essa operação de comércio eletrônico. Ok. Então, obrigado. Obrigado eu. Ok. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição no Observatório do E-Commerce Brasil. Obrigado. Obrigado.